Outra outra, então o campeão olímpico, o Anthony, será que o Anthony vai pra esquerda, pro Vini Júnior e pra Diminada? Pra quem tá tomou, saiu, inclusive da falta que vinha por trás. E o Anderson! O jogo das grandes torcidas. Luiz Roberto com o Júnior. Um monte de molecada sem o Neymar, e o time tá jogando bem, então tá alcance de dormir. Não pode dormir um minuto atrás desse cara. E eu acho que o Tite vai mexendo nessa marcação. Olha, mais um minuto. Opa! Olha lá! É claro que o calor do Argentina e do Brasil, nesse momento ele tem o Fabinho, ele tem o Fred e tem o Gerson. Quer dizer, o Alexandre corta de cabeça, o Fabinho e o Brad pra frente. A briga pelo meio, chega rasgando de qualquer maneira por ali. Número 17. É lá do outro lado, o Anthony. Determinava que a Argentina precisaria de três pontos nos últimos cinco jogos. Por enquanto vai com... Alta! Bora, Fred! Toca! Anthony! No dia 1º de fevereiro, Brasil e Paraguai. Chegou, tem Danilo. Preferiu o Anthony pra cima deles, Anthony. Vai lá, vai lá, Anthony! Vai lá, Anthony! Trouxe pro meio. Tchau, né. E aí Obrigado.